Um minutinho, que eu tô lá fora, eu tô aqui no mesmo corredor Arravei todo mundo atrás, pedi o que? Não é lá de mim não, é comida Aí as meninas, enquanto estão resolvendo as coisas delas, que vão ficar com eles a partir de amanhã Né? Tia D1 e Tia D2 Mano, alguém tá amando tia D1 e Tia D2, vai cuidar delas Com o maior carinho e amor do mundo, tá com ódio Esses aqui agora vão no shopping comprar as coisas que faltam da minha roupa Que são meus estados, vamos lá mostrar como é que são meus estados Ei mulher, fala o que eu vou fazer também Vai fazer os cabelos, inclusive rovar Mulher, se eu posso pedir pra Rara que eu dê uma base, não corte isso pra mim não, um blush Já acabou as coisas? Sinto um olho A minha mãe, a minha mãe tinha uma coisa enfeita do mundo doido Todo mundo tava usando, toda a sécula Não, não sécula não Tu pôs outra basezinha, pode Então é básica, é básica Porque eu usei as maquiagela Tá vendo? É a pãe, ó Leve essa abençoada aí, sem nada de regalinha, só no salão, viu? Eu já fechei um salão pra colocar o seu cabelo pra lavar, porque você não foi cedo Mulher, eu falei que viria em centro Deixa eu ver o que meus estados prepararam pra mim Olha o outro ali, ó Me dá boa São 10 peças de look Olha Temos look, cadê o... Look 1 O look 1, esse aqui é o seu da viagem Isso aí o que falta pra comprar, é? É, o que falta Uma camisa básica branca ou preta E um sapato preto Aí como a gente tem que é você com um style com cor, a gente botou várias coisas aqui Então tem várias coisas de Ivone, que é do look 2 Gente, tem coisa que eu nem sabia que eu tinha E esse look é o mais preferido E eu não vai pirar, porque é a maioria das roupas de eu, né? É o nosso preferido, Italo Qual? Look 2 Veja esse seu tênis Que entra com essa calça Eita Ó, cadê? Mostra a frente Vem com essa calça E a blusa rosa Com essa blusa rosa Chocado Caramba Ó E essa faixinha rosa por cima Eita, já vieram Eita, já vieram Eita, já vieram Eita, divônico do pop, amor Vocês sabem o que é divônico? Pronto Aí vem aqui pro look 3 Que isso aqui é um lookzinho muito heteronzinho É um barro É tua cara Não é sua cara, mas você escolheu Eu não sei você ver isso aí Tem nada não Tem nada não, né? Contando Esse look aqui Falta uma blusa Apenas uma blusa básica Branca, preta Ou beige ou vermelha Essa aqui eu apoio Essa é uma preta E essa é uma branca Ó, perfeita Preta e branca Pronto Preta aqui e branca aqui Tudo certo E esse tênis aqui vai aqui Agora o look 5 Meu amor Olha essa camisa aqui Olha isso O look 6 não é vivo do pop Mas pop é master Com esse short Com essa faixinha E com o tênis botinha da Adidas Com a meia branca Azul, então a gente já sabe qual é o tênis Que vai entrar aqui Nós já sabemos qual é Vai trazer pra você, amor Um tênis da Adidas pra você usar Look 6 Babado Ah, esse aqui Que é uma coisa mais básica Mas eu tenho rosinha E vai entrar no tema Esse azul poderia ir com essa chinela azul aí Não, não Não, amor Nada a ver com o sandáio Já ficou cafona Só o sandáio dela Foi cara Mas já ficou cafona Já usou demais Ó, sai na cor Chega Vem cá Ó, tem umas botinhas minhas Pra não aproveitar Pra não ter que comprar Ó, vamos olhar direitinho Tá Ó, essa blusa Com essa calça Com essa faixinha Choque na cabeça E esse tênis Esse look Ah, meu amor Você não vai comprar nunca Isso daqui Falta a camisa verde Mas olha Não, o sapato já foi Falta a camisa verde E a tiarinha Da cor da camisa Você que é icônico Eita Olha esse tênis Que vai junto Verde dentro Entendeu Uma blusa fechada Isso daqui você não vai usar fechada Tá, moça Isso daqui é aberto Com a blusinha verde por dentro Tudo certo Aí vem aqui pro look set Que não tem nada a montar Só tem o moletom Mas olha Precinta Uma blusa básica branca Uma bermuda preta Uma tiara branca ou preta Mais um óculos preto Sabe aquele óculos, né Que assim ela se sente Uma divônica E uma bota preta E eu acho que ele tem botinha E tem a segunda opção Usar uma oversized Ah, isso daqui dá pra usar Ali não dá não Dá a coque Amor, você não sabe Indicou não Licença Paciência Tô fechando Que a segunda opção Usar uma oversized Branca com uma bota preta E uma tiara branca Olha isso aí Nesse aqui É Que esse aqui tá com muita informação Não, mas tem o óculos também aqui Vocês não dá opção Então O óculos também Ah, tá Isso aqui é o quê? Sésima Oitava Cadê a oitava? Aqui Essa aqui Nós já adiantou É, nós já adiantou Você adiantou, querido Vem aqui Essa daqui Mas montou Calma Abre aqui o moletom É dadíssimo Meu amor Olha isso aqui Meu Deus do céu Vamos lá Preste atenção Uma blusinha branca Um shortinho branco, ó Beirando Com a meia verde Da mesma cor da Crocs Que tá lá em Francisca Que foi a Crocs que você ganhou Foi mesmo Entendeu? E também tem o casaco diesel verde Que é esse o casaco? Não, tem um outro lá, né não? O que chegou? Tem um verde lá que eu lembro E tem esse aqui Eu botei casaco diesel Foi Aí tem o décimo Esse Aí uma linha mais família, né? Que é uma linha tipo Ai, sabe? Aham Tipo assim Faz uma quebradinha assim no contraste Aí eu peguei essa casaco Uma linha mais Tipo assim Sou muito comportada Não sei se Calça patolino Que é a calça do shopping, né? A famosa calça do shopping Aí bota ela E fica bem mamãe Mamãe dos filhinhos Fica bem mamãe dos filhinhos Ah, agora vem lá Hoje, né? Bem mamãe, ó Agora vem a divônica Vamos lá Eu não quero Meu amor Eu vou aguardar Eu tenho que usar essa roupa Abre isso Eu vou pegar até a sala escondida Eu vou usar essa roupa, tá amor? Amor Aqui vai vir Pra que pegar o telefone escondido? Pra me assistir os seus stories Eu acho que quer ver com esse look Temos que ver Meu amor Eu não acho que tem que ver E não sabe como fazer uma camisa com o teu rosto toda, né? Como usar esse look aqui Assim, ó Queremos ela com esse look, ó Bem grandão Eu vou usar o que aí embaixo, aí? Paciência, meu amor Deixa nós falar pelo menos Calma que a gente tem uma solução agora Ele pode botar Ó, aqui Vem primeiro Uma meinha vermelha Câmbio alto Quem tá rindo, mulher? Cara, você não pensou no short A pessoa tá agora Pensou, Bi? Tá aqui É um short verde Ó, vamos lá Tem esse tênis de fônico, ó Preste atenção Não, vai ser aquele look de palhafé Não, pera, calma Tá Esse tênis Com a meia vermelha Com o short Qual é o short, Jaira? Enfim, né? Não Não, calma O short verde Ei Pera aí Vou usar o mesmo Dá pra usar o mesmo short também É? Dá pra usar Isso Tu já tá vendo o nosso truque Ah, ele falou isso Eu acredito Foi Mas fica tudo esse short Dá pra usar nas duas roupas Entendeu? Agora se tu sujar Aí eu vou fazer grandemente Todo o seu Tá bom Hoje pode trazer o short Não é um limão Não, tá bom Foi engaixado demais Você vai cá Ó, ela diz aqui Com esse tênis Uma meia vermelha Se fizerem milagre Com pouco dinheiro Vou deixar vocês Arrasar sempre Aí vai ter o voucher Pra comprar os looks de vocês Também, né? Que arrasaram hoje, menina Olha, vermelho Cano alto aqui, ó Uma meia Cor vermelho Com esse short Com essa blusa E a faixinha azul na cabeça Pra quem está ali, né? Não precisa de estar nenhum Pra você entrar dinheiro Do seu bolso Que as filhinhas E assim vem a marca Reiter Nossa marca Ela já lançou Porque já sabe, né? Que vai ser a maior marca Vai ser maior que a Dior E de todas as marcas que existem Prada, Gucci Vão tudo, ó Fica de lado Louis Vuitton Já acabou por aí Vem a Reiter Entendeu? Reiter E é isso Montaram meu voucher Reiter Agora E agora eu vou Calma, pera ainda, menino Nós vamos Agora Deixa tudo aqui organizadinho Drobadinho Pegar os papelzinhos Chegar e pegar Nós vamos comprar lá Um papelzinho assim, ó Pra colocar no cabelo No plástico Pra guardar Não dá tempo não Só pra fechar Bora, bora, Julissa Adorei, obrigada De nada Eu vou na mulher Comprar as coisas Vou não comprar as coisas E comprar comida Imagina que essa rua Você tem no seu guarda-roupa Imagina quando eu for no shopping Montar um look pra você É, eu acho que eu esteja com um Dele Nessa a gente se resolve Vem look A gente se entende Né, querida? Se fala moda Fala da gente, Reiter Se fala moda Fala do Reiter Que brisessa, hein? Vai falar usar, viu? Vou usar Primeiro que eu não entendo de moda Eles são metidas a entender Tá bom lidar as roupas Não sei se tá na moda Mas rascou, tá batendo Tá bom Não, amor Tá na moda Isso é divônico Eu quero ver alguém Usar um look assim Ninguém usa Ninguém, amor Camila já foi pro salão Isso é divônico do pop Claro, você chegou Isso tá em cómico Pronto, presta atenção Olha aí, ó Esse tá carregado Isso, ó Tá irada O que é que tá irada? Meu Deus, Renata Carrega em pessoa, mulher Mulher, a trinta se bota Mais na moda não, viu? Chega Esse bota já tá Ó, tudo que dá Tudo baratinho, viu? Camisa básica no lugar baratinho Não, é C&A Pronto, fechou E vão dando os valores pra mim Eu vou liberar meu cartão Não Não Eu quero tudo muito barato Se for acessível Eu vou contratar as duas Contratar, né? Ah As peças caras já tá ali Mentira As peças caras já tão ali É só pegar o básico assim Eu sou mãe Tenho que ser apoiadora Se trouxerem looks baratinhos Pra montar o resto ali Meu Deus A primeira contratante de vocês Vai ser eu A primeira pessoa vai acreditar Lá você tá esperando Vão, vão, vão Cadê? Meu sapato Não Os papéis Calma Os papéis Não Meu Deus O que? O que? Montaram meu look? Arrasaram, não foi não? Assada E tem os papéis E tu dizendo que falta De cada look pra fechar Agora tenho que pedir pra A senhora vai com esse rapaz Que eu sei que vai esquecer tudo Tá? Locação, locação E comprar as copas A senhora Quando ficar aqui enchendo o saco Dessa hora Só deixa eu ir com eles Pra comprar Se o que quer sair, né? Se o que quer sair, né? Se o que quer ir aqui Passear É porque É isso Vai, né? Ele vai arrondar a casa Ele vai arrondar a casa Não vai parar Vamos lá, né? Vamos levar Minhas style Eles vão O cartão tá com Larissa Eu não vai ficar babado Mas tu sabe que o estudante Isso é euro, né? Não, mas eu só gosto de prato Não, amor É brilho de papar De jeito nenhum O barato 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 Pois é Beijo Ficou, né? Ah, tu vai com eles, né? Ah, então é Comprar a comida Comprar a comida Porque não aguenta Arrumar em casa Eles comer aquela comida E aí, ainda faltando o que? Magarrão, sardinha Presunto, milho Ervilha Escova, requeijão Creme de leite Colocou O churato de tomate Dois, né? Churato de tomate E Tô presunto Botou, né? Molho de alho aí Molho de alho Não, aí não Deixa eu ver Coca É, a despedida da Coca Zero Deles, né? Qualquer fanta, então Bota duas fanta Vamos indo Fazer as cortações aqui, né? Aqui as cortações De tomate De cebola Fica reduzindo o fogo Pra não se perder Água do macarrão aqui A madre chegou aqui Com as coisas agora Com o menino Alain aqui Partindo as coisas Vai dar certo Deu um dia dois Chegou E eu vou me isolar aqui Pra falar com vocês Um negocinho Um negocinho não Um negocinho Porque eu amo vocês Meu Deus Eu sem vocês Eu não sou nada Meu Deus do céu Antes de eu entrar Com a mão na massa Ali no macarrão Minha outra macarronada Da temporada por aqui, né? Porque eu vou dar uma viajada Deixa eu conversar com vocês Olha o nome Minha gente Agora eu vou escolher A primeira pessoa Tá certo? Eu vou olhar aqui Direto D1 E D2 Chegou a agorinha E agora eu vou poder Fazer o peixinho Pra vocês Dezinho Agora eu vou escolher A primeira pessoa Tá certo? E aí E aí E aí E aí Obrigado.